Até domingo, a Capital Federal recebe mais uma edição da Feira da Gestante, Bebê e Criança. Uma oportunidade de divulgação para pequenos empreendedores. Veja na reportagem de André Lage. Para muitas mulheres, a gravidez é um momento mágico, mas também de muitas mudanças. Ao passo que uma nova vida vai sendo gerada, o corpo feminino vai tomando outra forma. Há quem encontre beleza no processo. Achando tudo lindo, tudo perfeito, até o momento. E há quem se depare com desafios. Fora as mudanças do corpo, que é bem diferente, se sente muito inchado, muito cansado. É um momento muito especial, mas eu quero que acabe logo. Mas uma coisa é indiscutível. As futuras mamães têm cada vez mais opções dentro da moda. E para deixar esse momento ainda mais belo, a Ana Paula empreende com vestuário para grávidas. Desde calças até vestidos. Todos com material adequado para deixar a gestante linda e confortável. E nós temos tudo aqui para adequar a elas. Tanto na leg, na calça jeans, no vestido, na batinha, na calcinha adequada, no sutiã, que a gente atende aqui desde o início até o final da gestação. E o pós-parto também, que é a camisola, é a cinta e o sutiã. Tudo adequado para a gestação. Tanto agora como depois da gestação. Apesar de ter uma loja física, a Ana Paula também vende em feiras itinerantes, como essa. A feira da gestante, bebê e criança. É uma forma de atrair novos clientes para o empreendimento. Consigo estar mostrando mais minha loja na feira por causa do público, do passante. E para mim é importante, porque eu levo para minha loja o pós-feira. Eu acabo levando o meu cliente, que a minha intenção é essa, é levar o cliente para a minha loja. Aqui pelos corredores também é possível encontrar brinquedos, bolsas, itens de higiene, artigos de decoração para o quarto dos pequenos. E claro, não poderiam faltar as roupinhas dos tão esperados bebês. A Mariana é a proprietária da Paixão Pequenina. Ela começou a empreender na área de uma forma inusitada. Foi bem diferente. Eu tinha dois bebês, que eu saía com eles na rua. Eles eram pequenininhos, eu botava com a roupinha igual. E aí eu estava no shopping, as pessoas paravam. Ai, que coisa linda, que bebê lindo, que é o nome deles. Ai, essa roupa é maravilhosa, onde você comprou? E aí eu falei, começou a me chamar a atenção. Eu falei, gente, eu trabalho oito horas por dia numa empresa, não tenho contato quase com os meus filhos. Eu acho que eu vou empreender, quem sabe montar uma empresa de roupa de bebê, que eu possa tocar e ter alguns funcionários para que eu possa ter mais contato com os meus filhos no dia a dia. E aí comecei a procurar uns eventos de bebê que eu pudesse trazer a minha marca e tentar ver se era rentável, se dava dinheiro, se eu conseguiria viver disso. E aí começou a dar certo, graças a Deus. Moradora do Rio de Janeiro, a empreendedora viaja o país com as mercadorias. Sem um ponto de venda fixo, ela aposta no e-commerce. No entanto, a maior parte do faturamento vem das feiras. Na chegada da pandemia a gente teve que se reinventar, foi muito difícil, então eu comecei a pegar forte na internet, vendi bastante. Eu comecei a vender inclusive mais do que eu vendia nas feiras, porque o povo passou a não poder mais viajar para os Estados Unidos, a minha roupa era importada. Então eu vendi bastante e aí quando a gente voltou teve uma queda, por quê? Porque abriu o mercado e as pessoas começaram a viajar de novo. Mas mesmo assim vale a pena, sabe? A gente viaja o Brasil inteiro, graças a Deus a gente tem um êxito muito bom, tem um sucesso. E a gente leva para cada estado um pouco do nosso gosto, um pouco daquilo que a gente acredita ser bacana para os bebês. Apesar de contar com roupas importadas no portfólio, a Mariana está migrando para as marcas nacionais. Na visão dela, a concorrência com empresas do mercado digital de outros países tem sido desleal. Porque eles trazem, assim, dez vezes mais do que a gente e o nosso preço de importação é o mesmo que o deles. Então a gente não tem preço para concorrer com eles. Então por conta disso a gente agora está testando novos nichos de mercado, estamos testando também algumas marcas nacionais e graças a Deus tem feito sucesso. Cada vez mais a indústria brasileira tem trazido novidades para grávidas, recém-nascidos e crianças. Um investimento relevante na área já que o mercado infantil movimenta 16 bilhões de reais ao ano e cresce 14% anualmente, segundo o levantamento do SEBRAE. Mercado que tem beneficiado a Iara, organizadora da Feira da Gestante Bebê e Criança. O evento passa por várias cidades do país e tem sido um sucesso. Então é um sucesso absoluto, né, porque criança não para de nascer e é um item que acaba sendo essencial para a mãe enxoval. Então a gente tem a feira há mais de 35 anos no mercado e não para de crescer. Onde a gente está é sempre um sucesso.